O projeto de extensão Aula Aberta foi concebido e é coordenado pela professora Annelisa Ribeiro, do Departamento de Linguagem e Tecnologia do Cefete-MG. Ele começou em 2017, oferecendo palestras e aulas abertas gratuitas, ministradas por docentes da própria instituição e por convidados. Os encontros aconteciam de forma presencial no Campo Zoom, em Belo Horizonte. Ainda sem fomento e com uma organização bem simples, os assuntos se relacionavam à edição, à linguística e à literatura. Em 2019, o Aula Aberta foi reconhecido institucionalmente como projeto de extensão, o que tornou possível concorrer a editais internos que possibilitaram a produção de um livro de acesso aberto e gratuito, além de oferecer oportunidades para estudantes interessados em atuar nas atividades do projeto como extensionistas bolsistas. Com a chegada da pandemia em 2020, o Aula Aberta se reinventou e passou a funcionar virtualmente. O novo espaço foi o Instagram da professora Annelisa Ribeiro, com a arroba Ana Digital, que já contava com mais de 1.500 seguidores possíveis interessados. O Aula Aberta no Instagram recebeu professores e especialistas de diversas partes do país, tornando possível discutir, com a participação de um público de centenas de pessoas online, questões de educação, digitalidade e formação pedagógica, entre outros temas. Sempre de forma dinâmica e colaborativa, o Aula Aberta proporciona um espaço de aprendizagem, com momentos de emoção. Eu não tenho ideia de quanto ela foi importante na minha vida, sabe? Muito mesmo. Muito mesmo. Espera aí que eu estou chorando também. E uma boa dose de humor. Além das temáticas da sala de aula, falamos sobre leitura, cuidado de si na docência, quadrinhos, fanfiction, entre outros assuntos que fazem parte do cotidiano do ensino em diferentes níveis educacionais. Em 2021, o projeto foi apresentado ao 9º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, promovido pela Universidade Federal de Alfenas e pela UFMG. O Aula Aberta também oferece apoio editorial, técnico e artístico em eventos como a Festa de Linguagem e Ciência, o Pensar Edição Fazer Livro e, recentemente, a Bienal Mineira do Livro. Atualmente, o Aula Aberta conta com o apoio da Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário, da Vice-Coordenadora Servidora Poliana Vecchi e mais quatro extensionistas, duas delas bolsistas. Novas atividades e parcerias estão por vir. O Aula Aberta ainda tem muito gás para continuar produzindo e trazendo conteúdos importantes para toda a comunidade. Os registros das lives ocorridas desde o início da pandemia estão no canal do projeto no YouTube. Convidamos todos vocês a assistirem as gravações e a participarem das aulas transmitidas pelo Instagram.